Olha lá, chato, botou o bandeirão aclipada. Olha, chato, aclipada. Ele botou na tela dele, tá? Eu botei o bandeirão. Eu vou matar o Serol. Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis. Um beijão do Serolzinho. Bora! Pegou. Ai, ai. Ai, ai. Qual o lado? Qual o lado que vem? Vai vir, chato. Vai vir, eu sei. Vem, que vem. Vem. Tá brigando aqui? Eu vou ruxar... Mano, eu vou ruxar sem rilar. Eu não gosto de ver briga, velho. Eu não gosto disso acontecendo, velho. Me dá esse bagulho aqui que eu já dou uma riladinha aqui e já ajuda, né? Minha alma, minha alma junto, velho. Deixa eu agora que eu vou trazer tua armada aqui, ó. Vem cá. Vem cá, filha da mãe. Vem, dá dragãozada em mim. Vou rir lá, chato. Já passei por esse mal súbito. Ih, não tenho vida, não. Ai. Volto! Vem, bandido. Kit, kit, kit. Kit. Segurei, segurei. Macetou, ó. Ó lá. Macetou, porra. É óbvio que vai macetar. Como é que eu não vou matar se eu morro pra ela? Ai, se pega. Ele ia ver nada. Ele ia ver merda, chat. Do nada. Glá, glá, glá. Matou. Pula! Você ainda vai comprar portal? Eu vou lá em cima, velho. Buscar essa kill pra gente. Eu chego lá do doido, chat. Vai buscar essa kill pra gente. Opa. Ai, ei. Caralho. Foi mal, foi mal. Cala a internet. Foi mal. Ah, morre muito rápido, velho. O cara deve ficar muito puto. Olha lá o cara ali, chat. Ai. O que é isso? Eu te pego o bolo lá. Vai ele. Eu tô chegando. É melhor tu me matar logo. Se eu chegar aí, acabou. Ó. Esse pulinho aqui, ó. Ó lá, chat. Botou o bandeirão. A clipada. Olha, chat. A clipada. Ele botou... Na tela dele, ele tá. Eu botei o bandeirão. Eu vou matar o Serol. Ó lá. Esse Serol tá vindo. Fudeu, mané. Ó lá, chat. Ó aqui, ó. Ó aqui, desgraçado. Aí, ó. Eu tô aclipado aqui, ó. Aí, seu filho da puta. Aqui, ó. Pode ser aclipado. Clipa mais aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais bala. Se quiser, tem mais bala. Tem mais bala. É, eu largo o aço, chat. Eu seguro o dedo mesmo. Com força. Eu vou chegar aí, viado. Eu vou chegar aí. Vou dar troca uns lá. Oi. Pegou, pegou. Tá grudandinho, chat. Tá grudandinho o rajadão. Fudeu, mané. Fudeu, mané. Fudeu. É, chat. Tá vendo? Tá vendo como é ruim? O desespero. Não dá pra botar gelo. Que o cara cola em tu. Ele tá sem capa já, né, chat? Você tem que pensar nisso, tá ligado? Ele vai tomar seguradão do demônio. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó que seguradão da porra, chat. Eu vou só segurar o dedo nele, velho. Vral, 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 vral. Vral, 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 tá acabando a bala. Tá acabando a bala. Agora aqui, me dá bala. Tá acabando a bala, chat. Que desespero. Já tem bala de dois aqui. Opa, renovou o estoque aqui. Me deixou parrudo de novo. Ó lá, ó. Vem, ó. Agora tem. Ei. Cusão, você vai tomar o seguradão de... Aqui, ó. Ó, ó. Vou capinar. Capinando. Capinando. Vou capinar. Vou capinar. Ó. Ai. Caralho, guerra forte. Guerra forte, chat. Ele também tinha o ferro do bom, velho. Ele também tinha o ferro do bom, velho. Segurou o dedo. Dá esses bagulho aqui, eu gosto de inalador, velho. Calma. Peguei a outra arma. As armas que late, né, mano? Você vai pegar arma que late, velho. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Sem salda da porra, velho. 4x. Passou direto, velho. Nem garra. O Dilma. Pode sair daí, hein. Tem seguro de vida. Ih, dá pra largar o laço no gelinho, ó. Tem seguro de vida. Auxílio desemprego. Porque vai começar a lenha. Volta, volta. Merece, 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 merece. Vai. Voltou. Vai, de novo, de novo, de novo. Vai. Volta. Vou jogar as coisas aqui, derrete. Pra ele ficar doido, ó. Derretendo pra porra, gente. Vou segurar. Vou até carregar. Vou deixar carregado ali, gente. Você vai tomar disso aqui, ó. Eu não vou nem te atirar mais. Você vai ver. Olha lá. Ah, filha da mãe. Você tem um ferro que faz bravo. Uau, 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 né? Aqui, ó. Aqui, ó. Uau, uau, uau. Palhaço. Ih. Vem tomar. Vem pegar o que é teu? Pegou. Pegou rápido. Pegou cedo. Pegou, porra. Já tava pronto, engatilhada. Nem brinquei, filha, pai. Não tenho nem ideia. Hello? Pegou.